E eu ando, graças a Deus. 115. Estou alegre, satisfeita. É para parar no meio da boca, porque não estou respirando. Bom, eu ando alegre, satisfeita. Mas, menina, agora esses tempos, eu duvici, tive ruim. Aí fui no médico, eu me cuidei. Ele cuidou muito bem de mim. Aí, mas eu pensei que eu não levantava. E aí eu levantei e estou aqui. Glória a Deus. E então, graças a Deus, estou alegre. Dona Helena, quatro gerações na família. Quatro gerações, neto, bisneto. Quantos netos? Quantos netos? Tenho dez netos. Dez netos? 115 anos comemora, Dona Helena. 15 bisnetos. Dez netos. E 15 bisnetos. É festa, né? Final de semana agora, com a família, neta, família reunida. Vai ser aquele festão para comemorar os 115 anos da senhora, né? É, estou com 115 anos, graças a Deus. Estou alegre, satisfeita. Ando, gosto de andar. Faço viagem. Que chique. Me divirto. Boa na feira. Faço feira. Ô, Glória. Isso aí. Bom, escolho o que é que eu quero. E as meninas, com muito cuidado comigo. Tem horas, mas eu estou na idade alta. A gente, quando fica na idade que eu estou, olha que não pode andar com coragem. Tem horas que precisam pegar em minha mão e andar um pouquinho comigo. Mas, mesmo assim, eu estou levando a vida no que Deus quer. Estou alegre, satisfeita. Vou na igreja. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Todo ano eu vou na Aparecida do Norte. Todo ano nós vai, chega, paga lugar de pensão, dorme lá, está por lá. Tem doença que leva quase dois dias. E vem embora. Estou satisfeita, graças a Deus e a Virgem Maria. Eu tenho vontade de andar, ando, as meninas saem comigo, e ver se nós andamos por lá. E é bonito mesmo. Então, eu tenho alegria em minha vida, porque tenho pai. Sou bem cuidada, graças a Deus. O que eu desejo, minhas filhas, netas e filhas, compram para mim. E eu vou no banco, congelo. Olha que chique. Tem dois caras, mas vai, eu vou no banco. Qual é o segredo para chegar aos 115 anos? Indo comprar fruta para as feiras, para o mercado, fazer compra. E também indo fazer viagem, gente. A Dona Helena viaja. Conta para nós o segredo. E olha a alegria da Dona Helena. Ah, pois é. Eu faço compra, fico alegria, satisfeita. E escolho o que eu quero. As meninas estão ali junto comigo. Meu neto, neta, bisneto, bisneta, tudo mais. Eu tenho alegria em minha vida. Estou velha na idade alta, mas, graças a Deus, sou bem achetada na minha vida. Curtei muito de gente velha. Eu sei o que é um velho, uma idosa, viu hoje. E eu não pensava de eu ficar nessa idade. Mas o tempo passa, chega outro ano. E o tempo vai passando. Chegou a data de eu estar completando cento e tantos anos, assim. Cento e quinze. Cento e quinze anos, é muitos anos, né? A gente vai ficando fraco. Fica na queda fraca. Corpo fraco. Perda a idade, mas, mesmo assim, eu tenho alegria e prazer em minha vida. Porque tem quem cuide bem de mim, graças a Deus. O que eu desejo, chegar em minha mão, os pais, 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 elas, de repente, arrumam. E eu posso dizer que tenho alegria em minha vida. E eu posso dizer que tenho alegria em minha vida. E eu posso dizer que tenho alegria em minha vida. E eu posso dizer que tenho alegria em minha vida.